De um dia para o outro, fomos privados de nos encontrar fisicamente. Mas não fomos impedidos de evoluir. A escola vai muito além das quadras, das salas de aula, lousas e carteiras. Podemos estar em vários lugares onde a vontade de ensinar e a vontade de aprender possam se encontrar. Não há barreiras que nos impeçam de atingir nossos objetivos. Estamos isolados fisicamente, mas nunca estivemos tão unidos. Juntos em busca de um mesmo ideal. Juntos em busca de um mesmo sonho. Juntos em busca de um futuro melhor. Colégio Kelly. Paixão pelo crescer. Paixão pelo saber. Sempre. Juntos em busca de um mesmo zoológico. E acrescenta a nível depunkio.